A leitura e a interpretação do traçado eletrocardiográfico corresponde ou faz parte do dia-a-dia do enfermeiro que trabalha no serviço de urgência. Acho que é uma formação muito enriquecedora, que contribui de facto para que nós consigamos aprender técnicas facilitadoras da leitura do traçado de eletrocardiografia. E pronto, é uma mais-valia não só para o desempenho profissional do colega, como também para a melhoria e bem-estar do doente. Destinado para enfermeiros, destinado para médicos e passa desde a avaliação da anatomia, ou relembrar conhecimentos da anatomia e eletrofisiologia clínica, pela interpretação utilizando um método de análise simples, rápido, que nos permita descartar as discritomias malignas, das discritomias que são benignas e que requerem uma intervenção mais rápida por parte do profissional de saúde. É sempre uma mais-valia, porque além de adicionar alguma coisa à minha prática clínica, ao meu dia-a-dia, me permite intervir em determinadas situações e reconhecer situações que previamente me eram desconhecidas. Penso que saíram daqui mais bem formados, mais bem treinados, uma vez que a eletrocardiografia ainda corresponde a uma lacuna dos cursos de base, que é cursos de enfermagem, que é cursos de medicina. Já me sinto muito mais à vontade na interpretação de um eletrocardiograma. Diria que é um curso extremamente completo, intensivo e que é de bastante fácil compreensão e que nos permite memorizar facilmente e perceber tudo aquilo que é falado.